A CIDADE NO BRASIL Ao comemorarmos 25 anos de atividade, pretendemos agradecer a todos os nossos clientes, que sempre depositaram total confiança nos serviços da SUFEL, e informar de que estamos preparados para outros 25 anos. Sempre com o melhor atendimento e aconselhamento personalizado, continuaremos a apresentar as molduras mais elegantes e exclusivas dos melhores fabricantes europeus e nacionais e a utilizar os materiais mais adequados ao seu trabalho.